Camarada, por favor, deixa a trabalhadora passar aí, por favor, vai Trabalhadora, obrigada, eu sou trabalhadora, pago imposto, pago imposto Bora pessoal, deixa a trabalhadora passar Quem foi que tá com o spray de pimenta? Moça, tá vendo coisa também, querida, tá vendo coisa também Você tá vendo coisa, se você viu, você tá vendo coisa Não tem spray de pimenta aqui, não tem spray de pimenta aqui Você tá vendo coisa aqui, você tá vendo coisa Tá bom Foi você, deixa eu ver o que você tem no carro Quem foi que tá com o spray de pimenta aqui? Quem foi que tá com o spray de pimenta aqui? Não tem não moça, deixa eu ver se eu vou passar Deixa eu ver se eu vou passar Deixa eu ver se eu vou passar Quem foi que tá com o spray de pimenta aqui? Vai ver novela, vai assistir novela Olha lá, olha aqui, quem causou? Passa o dedo aqui e passa a dar uma liga aqui Irmão, aonde irmão? No bolso Você viu aonde? Você viu aonde? Eu tô sentindo na minha língua Você viu aonde? Você quer causar aqui irmão? Você quer causar aqui? Você quer causar? Você é o cara aqui? Você quer causar aqui? Você quer causar aqui? Você tá acusando alguém? Você tá acusando alguém? Você acusa aí, velhinho Vai te ver se você tem a prova pra acusar, pô O nervosismo é esse? O carro tá molhado lá Não, o carro tá molhado lá Eu passei na minha língua e tô sentindo A mulher tá bêbada, pô A mulher tá bêbada, pô Não tem o que fazer, vocês não tem o que fazer Velhinho, velhinho, velhinho A parte que falava do casamento... Você conseguiu apuntar quem foi? Eu sei, mas acho que você se for repuntar Tem uma cheira, né? Ah, mas você não vai achar mesmo, querida Vai achar mesmo, querida Vai achar mesmo, querida Posso falar? Pode, lógico, você tem todo direito Você é tanto cidadã brasileira como eu Você tem que falar tudo Eu só quero que você fale uma coisa Você é brasileira, acusou ele de ladrão Apresenta suas provas Mas ele tem três mil provas contra ele Isso, apresenta suas provas Apresenta todas as suas provas Entendeu? Apresenta as suas provas Quem é o suficiente Entendeu? É o suficiente Você... Eu vou tirar o problema Apresenta as suas provas Porque você tem prova Você apresenta as suas provas A gente prende ele em fragante Beleza? Em fragante Em fragante Demorou isso aqui Pera aqui, pera aqui, por favor Apresenta as suas provas Já são apresentadas, cara O MP já tem, mas o STF anula Uma das suas provas Com licença A gente vai ter que ver Mas ele não 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 vai ter que ver Você tem que ver